Olá turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós damos início a mais uma aula de língua portuguesa, a nossa primeira aula de língua portuguesa do mês de maio. E hoje a nossa aula de português será uma sobre um assunto que a gente estudou em uma aula anterior, os pronomes. Em uma aula anterior nós estudamos os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os pronomes demonstrativos. E hoje nós vamos dar continuidade. O que é um pronome mesmo? O pronome ele é algo que tem a função de substituir. Substituir o que? Os substantivos ou os adjetivos para evitar repetição. Os pronomes, eles também servem para identificar as pessoas do discurso. A primeira pessoa do discurso é eu, né? A segunda pessoa tu e a terceira pessoa ele ou ela. Os pronomes, eu trago aqui para vocês alguns dos pronomes, né? Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais eles são divididos em dois, né? Os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Os pronomes do caso reto são três, né? E dividem-se em pessoas do singular e do plural. Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu e a terceira pessoa ele ou ela. Já no plural a primeira pessoa é o que? Nós, a segunda pessoa vós e a terceira pessoa eles ou elas. Já os pronomes oblíquos, né? Como eu disse para vocês que dividem-se em dois, os pronomes oblíquos eles têm a função não de substituir algo, mas de complementar, tá bom? Aí os pronomes oblíquos eles podem ser átonos e eles podem ser tônicos, né? Caso vocês queiram anotar no caderninho de vocês, vocês dão pausa, tá bom? Os pronomes átonos. Me, te, se, li, o, a, nos, vus, lis, os, as e si. Já os pronomes tônicos, né? Os pronomes oblíquos tônicos são me, ti, ele, ela, nós, vós, eles, elas e si. Os pronomes de tratamento, como bem já diz, né? São vossa senhoria, vossa alteza, vossa santidade e vocês. Esses pronomes, eles são usados para a gente falar com alguém que é importante, né? A gente tem um grau de formalidade com essa pessoa. Os pronomes demonstrativos, eles indicam a posição das coisas em relação às pessoas do discurso, né? São três pessoas do discurso. Primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto, né? Essa primeira pessoa do discurso quer dizer que a coisa a qual a gente está se referindo está próximo do emissor, né? Próximo de mim que estou emitindo a fala. Já a segunda pessoa é esse, essa, esses, essas e isso. Esses pronomes, eles indicam que a coisa a qual eu estou me referindo está perto da pessoa que está recebendo a fala do outro. E a terceira pessoa é aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, né? Que está distante tanto do emissor quanto do receptor da fala. Os pronomes indefinidos, eles têm um sentido vago, né? Eles sempre vão estar na terceira pessoa do singular. Quando eu digo indefinido, é porque eu não consigo indefinir quem é o sujeito da ação, né? Alguém, ninguém, algum, alguma, nenhum e nenhuma. Já os pronomes possessivos, né? Eles indicam posse e sempre vão concordar em número e gênero com a coisa possuída, né? Meu, minha, teu, tua, nosso, nossa, tá bom? Então, se for uma breve explicação sobre alguns dos tipos de pronomes. Hoje nós vamos estudar os pronomes e a coesão textual, né? Mas o que é coesão textual? Coesão textual são as articulações gramaticais existentes entre palavras, orações, frases e partes maiores de um texto que garantem a conexão sequencial. Vejamos como isso ocorre com os pronomes, né? Aí eu trouxe duas frases, né? Pra gente comparar, ó. Eu tentei fazer Suzy ficar quieta. Eu tentei fazê-la ficar quieta. Notem que eu disse eu, né? Que sou o emissor. Tentei fazer a Suzy ficar quieta. Que ela é o receptor, né? Quando eu fui refazer a frase, eu substituí o receptor, que é a Suzy, por um pronome para evitar o nome dela, né? Que eu substituí pelo lá, que é um pronome oblíquo. Agora eu substituí para os insetos do João pelo pronome, para os meus insetos, né? Pelo pronome meu, que é um pronome possessivo. Um dos recursos muito utilizados para evitar a repetição de palavras em um mesmo texto é substituí-las por sinônimos e por pronomes, né? Isso é a conexão, é a coesão, aliás, né? A coesão textual. É quando você substitui o sujeito de quem se está falando por um pronome ou por um sinônimo, né? Para evitar a repetição do termo que foi dito anteriormente. Aqui eu trago para vocês um pequeno texto, né? Que foi retirado da revista Recreio, para a gente analisar junto. Se fosse um herói, o guaxinim nem precisaria de disfarce, pois ele já nasce com uma máscara ao redor dos olhos. Notem que aí eu coloquei em negrito, né? O pronome ele. Esse pronome, ele está se referindo a algo que eu disse anteriormente, que foi o quê? Guaxinim. E eu usei esse pronome para evitar a repetição do termo anterior. Seu pelo, que pode ser cinzento ou avermelhado, sempre tem anéis pretos na cauda. Seu pelo, o pelo de quem? Do guaxinim. Então, também eu utilizei esse pronome seu, né? Que é um pronome possessivo, para se referir, para indicar que o pelo era do guaxinim. Esses bichos têm seus truques. Nadam e escalam árvores muito bem. Esses bichos, que bicho? Os guaxinins têm seus truques. Seus, esses truques são de quem? Dos guaxinins. Então, todo esse texto, ele teve a coesão textual, porque eu substituí o sujeito da ação, né? O sujeito que eu estava falando no texto, por um pronome. Tudo bem? Após essa explicação sobre a coesão, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Vocês vão realizar a atividade da página 59, né? No livro didático de vocês. As questões 1 e 2, copiar e responder. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido o que é a coesão textual. Até a próxima aula.